Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Hoje a gente vai resolver o exercício R mais L igual a J, exercício 2557. Durante sua grande aventura na Terra do Oeste, Joãozinho descobriu um livro sagrado que, segundo as lendas, foi escrito pelos próprios deuses antigos. Uma passagem em particular chamou a atenção do jovem aventureiro. A origem daquele que nada sabe se revelará quando aquele escolhido pelos deuses desvendar o enigma por eles imposto. R mais L igual a J. O enigma o intrigou bastante. Joãozinho logo começou a procurar por valores de R, L e J que satisfazem a equação citada na passagem. Após investigações, o jovem encontrou dois dos três valores citados. Joãozinho deve agora determinar o terceiro dos valores citados, para que o enigma seja solucionado e para que a origem daquele que nada sabe seja revelada. A entrada contém vários casos de teste. A única linha de cada caso teste contém uma string na forma R mais L igual a J. Se uma variável tem um valor conhecido, tal valor aparece na string no lugar da variável. Caso contrário, a letra que representa a variável aparece normalmente. É garantido que exatamente dois dos três valores são conhecidos. Além disso, todos os valores conhecidos estão entre 1 e 10 na 6, inclusive. E não há zeros à esquerda nos valores dados. A entrada termina com o fim de arquivo. E cada caso teste, imprima uma linha contendo o valor da variável desconhecida. Então é para imprimir a desconhecida. Então aqui a gente tem 3 mais 8 igual a J. Sempre vai ter uma que vai ser desconhecida e as outras vão ser conhecidas. Então eu já copiei a input aqui para dentro. Já dei uns enterzinhos aqui, salvar. E daí aqui eu criei o 2557, que é o exercício que a gente está resolvendo. O próximo passo é fazer uma iteração. Então eu posso fazer o jeito que eu sempre faço ou posso fazer aquele for. Nesse caso ele não pede por otimização. Então eu posso fazer line, recebe lines, ponto, shift. Beleza? Enquanto line, line recebe lines, ponto, shift. Que é o que a gente sempre faz. Beleza? E daí eu faço o processamento da minha linha. Como é que eu faço o processamento? Linha recebe. Olhem só o que eu preciso fazer. Eu preciso descobrir quem são esses 3 valores. Ou seja, eu preciso separar eles. O separador é o mais e o igual. Certo? Se eu estivesse lá no C, na linguagem C, eu podia colocar percento D. Percento D. E daí aqui, na verdade, não daria certo percento D por causa do... Por causa que pode ser que tenha uma letra. Então eu podia colocar percento S mais percento S igual a percento J. Então aqui a gente vai ter que resolver com o split, né? Então line, ponto, split. E daí eu vou passar o split como sendo igual. Então agora eu consigo fazer com que a minha linha seja separada entre J e o 3 mais 8. Então eu vou fazer um let, J, recebe o quê? Line no índice 1. Certo? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês o que é a line. Console.log.line. Depois que eu dei o split, ele foi separado em um array, onde a primeira parte é o 3 mais 8 e a segunda parte é o J. Por quê? Porque eu separei com o igual, né? Então o igual vai ser comido e vai ser separado em duas partes. Beleza! Agora eu preciso separar o 3 e o 8. Como que eu faço? Então split com o mais, né? Então line recebe line, ponto, split, mais. É assim? Não, não é, né? Por quê? Quem é line? Line é um array. Eu preciso fazer um split no primeiro elemento, no elemento do índice 0. Então line no índice 0, ponto, split. E daí se eu der um clear aqui e executar de novo, agora eu já consegui separar o 3 e o 8, que seria o R e o L. Então let R é igual a line no índice 0. Let J L, no caso, é igual a line no índice 1. Então agora eu já sei quem é R, L e J. R, L e J, que é a equação que foi passada pelos deuses. Então eu dou um console.log. R, L e J. Só pra gente ver se tá tudo certinho. Então vamos ver. Tá aqui separadinho, né? R, L e J, do jeito que a gente precisava. Então, sabendo disso, agora eu preciso descobrir qual é a variável desconhecida. Então se o meu J for igual a J mesmo, como letra, eu preciso processar e imprimir a saída, né? Então console.log. O que eu imprimo aqui? Eu tenho que imprimir o parciente do R mais o parciente do L, né? Eu tenho que somar os dois. Vamos fazer isso para os três casos. Else, Else. Então se o R for igual a R, e se o L for igual a L. Como eu sei que somente um vai ser, então eu posso fazer com Else If, né? No caso, eu nem precisava fazer um If aqui no final, porque se o J não é e o R não é, eu só resto o L, né? Beleza? Então a equação é assim, R mais L igual a J. Então o J é somente somar o R com L. Mas o R, quem é o R? O R é igual a J menos L, né? Se eu passar isso aqui para o outro lado, ele fica negativo. Então eu vou ter que imprimir o J menos o L. Beleza. E quem é o L? Então, se eu passar para o outro lado aqui, o L é igual a J menos o R. Então, J menos o R. Então, agora acredito eu que esteja correto. Vamos testar. 11, 0 e menos 2. Qual que era a saída esperada? Era exatamente isso. Então nós já fizemos o teste. Para um exemplo simples, nós fizemos o teste. Se a gente quiser ter melhor certeza, vamos no debug para fazer mais casos de teste, né? É importante testar. Já que nós temos essa opção, por que não, né? Então eu vou dar mais uns enters aqui. Eu gosto desses enters aqui para ter certeza que a saída está sendo processada de forma correta. Porque você nunca sabe, né? Como que foi a pessoa que fez o caso dos testes, né? Deixa eu limpar aqui. Nunca sabe quem foi que inventou os casos de teste e como que ele fez. Se ele colocou um monte de espaço no final ou não. Então eu gosto de pôr para evitar qualquer erro de apresentação, né? Presentation Error. Então aqui eu já tenho as minhas saídas. Eu vou colar. Eu vou tirar essa parte aqui. E eu vou tirar lá em cima também essa parte aqui. E daí eu vou vir aqui embaixo e vou comparar. Ó, para um exemplo bem maior ele funcionou. Então, vamos copiar esse código. Vamos colar aqui. Vamos apagar. E enviar. Vamos ver lá. E aconteceu a mesma coisa que antes, né? Eu já tinha gravado um vídeo, 2815, e eu estava esperando que ele saísse do WinCarry. Mas aparentemente não saiu. Mas eu acredito que o exercício esteja correto. Depois, né? Eu vou gravando vídeos. Depois, quando eles forem processados, esses casos de teste, eu mostro em algum dos vídeos, né? Que foi processado. Mas, era isso, pessoal. Acredito que seja correto, né? Porque no debug deu certo. Era um exemplo bem simplesinho. Não tinha muito problema, né? Não tinha tempo limite excedido. Não tinha como dar, né? Porque era um exercício bem... É bem simples. E eu acho que vai dar certo, né? Então, muito obrigado. Comentem aí no vídeo. Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.